O Poupa Tempo de Sorocaba, uma das conquistas da deputada estadual Maria Lúcia Amari, completa sete anos em novembro. O Poupa Tempo de São Paulo foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor serviço público da capital, com quase 100% de aprovação dos usuários, segundo o Instituto Data Folha. Com o dia a dia corrido que todos nós temos, o Poupa Tempo proporciona um serviço rápido e muito eficiente. Por isso, eu trabalhei muito para trazer uma unidade que atende Sorocaba e a nossa região. Mais uma conquista do meu mandato, atendida pelo nosso governador Geraldo Alckmin. O Poupa Tempo de Sorocaba foi entregue pelo então governador Geraldo Alckmin. A unidade atende moradores de Sorocaba e região e já realizou cerca de 4 milhões e 300 mil atendimentos desde que foi inaugurada. São aproximadamente 70 mil serviços feitos por mês. Em 2016, o Poupa Tempo de Sorocaba foi aprovado por 95% dos usuários. Um dos fatores que contribuem para a avaliação positiva do programa é o agendamento prévio, que garante o atendimento na hora marcada e agiliza a vida das pessoas. Para a deputada Maria Lúcia Amari, ver tantos resultados positivos é motivo de alegria e satisfação. O Poupa Tempo de Sorocaba O Poupa Tempo de Sorocaba O Poupa Tempo de Sorocaba